Bom dia, dando início a mais um vídeo por aqui, domingo, domingo de muita chuvinha por aqui e no último vídeo eu disse-vos que iria fazer uma receitinha e que supostamente seria o último almoço de domingo na sogra. Vamos esperar que sim, vamos esperar que esta chuva ajude, mas tudo indica que sim. Bem, vou fazer medalhões de pescada com bechamel e broa, é muito bom, vou tentar recriar a receita, vou tentar recriar aquilo que eu comi na casa da Ana, porque de facto estava mesmo muito bom e vou partilhar aqui com vocês um dominguinho de chuva. Tenho recebido muitas mensagens da vossa parte, mais uma vez muito grata pelo vosso carinho. Eu hoje dei um bocado de protetor solar com cor na cara, gente, porque eu tenho-me assustado com os vídeos que eu tenho partilhado aqui, eu apareço em cada figurinha que nem é bom, mas vocês sabem, quem anda aqui para trás, para a frente, com mudanças, com arrumações, não tem vontade de se pintar, nem nada dessas coisas. E além do mais, tudo que tem sido feito à mudança, tudo que está lá em cima, praticamente fui eu e o Toninho que levámos tudo, por isso estamos a levar aos poucos e por isso rende, não é? Mas está tudo bem. Isto só para vos dizer que perdoem as caras feias que têm aparecido por aqui, perdoem as figuras tristes, perdoem as caras feias, mas lá está a gente, não andamos com o espírito de andar com pinturas, com maquilhagens, com arranjar, não. Andamos com o espírito de ser práticos e siga para a frente. Ansiosa que passe esta parte, ansiosa que passe isto tudo para começar a cuidar novamente de mim, pôr-me bonita, para também poder aparecer aqui no canal de forma mais... Bah, gente, sei lá qual é a palavra certa. Bem, vou ao Lidl, vou comprar a broa, porque vou fazer então os medalhões de pescada com broa, já são 11 da manhã. O pai falou assim, mas passaram os fios de baixo do Alpeandra e eu vou ao Lidl, portanto não temos pressa e convido-vos então a acompanhar este domingo de chuva por cá e muito, muito supostamente é o último domingo que irei cozinhar na casa da sogra. Se é novo por cá e ainda não subscreveu, eu convido-o a fazer, temos vídeos às segundas, quartas e sábados às 14 horas e se já o fez, o meu enorme beijinho. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso cantinho, sintam-se acolhidos, sintam-se acarinhados e sintam-se desejados por cá, porque é isso que nós tentamos transparecer. E se vir o vídeo até ao fim e gostar, não hesite em deixar o seu gosto e sem mais conversas, bora lá então passar um domingo de chuva aqui por casa e se Deus nosso Senhor quiser o último domingo na casa da sogra. Bem, eu falo isto, mas não é de tristeza gente, como eu vos disse no último vídeo, fui muito feliz aqui na casa da sogra e só tenho que ser grata, mas não há nada como o nosso cantinho, portanto bora lá para o vídeo. Bem, já estou por casa, já é meio-dia, o que vale é que este almoço é assim bem fácil de ser feito e bem rápido. Gente, eu ia fazer o molho bechamel no tacho, para vos ensinar a fazer como é que se faz no tacho, porque muitas vezes a gente tem a bimbi para fazer o molho bechamel, não é? Mas eu peço-vos desculpa, mas eu já não tenho fuês aqui, já não tenho nada, portanto vou mesmo ter que utilizar a bimbi para fazer o molho bechamel, então esse será o primeiro passo que eu vou iniciar. Vou fazer o molho bechamel na bimbi. Caso vocês queiram fazer no tacho, ô mosca chata, eu vou deixar aqui embaixo as quantidades para vocês fazerem, assim como toda a quantidade da receita e depois é só vocês acrescentarem a farinha e a manteiga mexerem e deixarem a farinha cozinhar bem. E depois aos pouquinhos irem juntando o leite até se criar um molho. E depois temperam com noz-moscada, pimenta, sal, o que vocês gostarem e que vos... mas geralmente no molho bechamel é noz-moscada, pimenta e sal. O primeiro passo vai ser fazer então o molho bechamel e depois vou preparar todos os ingredientes porque a receita é muito fácil, mas tem alguns ingredientes que precisam de ser preparados. A mesma agora dou por menor. Como a receita leva broa, eu vou pôr a broa a triturar ali na bimbi, porque senão depois a máquina está suja. Primeiro trituro a broinha e depois... Eu trouxe broa de milho. Era o que via lá. Espera aí, também fico boa. Vou partilá aos bocadinhos. Vou pôr meia broa e vou ver aqui o que rende. Vou só tirar aqui o miolo, porque só o miolo ali vai me desfazer. E vou ver o que rende. O miolo eu desfaço à mão, senão ali fica tudo meio que empapado. E a crostinha eu desfaço ali na bimbi. Olhem que vem que fica a crostinha desfeita na bimbi. Estão a ver? Prontos, o miolo, se metesse o miolo ia acabar por ficar assim muito melado, sabem? Por isso o miolo eu prefiro desfazê-lo assim aqui à mão. Bem, ignora um bocadinho o barulho da bimbi, porque tem que ser. Eu vou rapidamente vos mostrar os ingredientes. Uma cenoura, um pimento, uma cebola, uma folha de louro, seis medalhões de pescada. Opcionalmente vou colocar um saquinho de mexilhão. Tenho aqui meia broa de milho triturada e vou usar meio saco de batata palha para fazer... Ah, e um litro de molho bechamel. Vou também precisar de azeite e depois os temperos do costume. Não gosto muito de cozinhar com a bimbi a fazer barulho, mas pronto, gente. Ela também já está quase a acabar. Assim vamos adiantar o serviço. Num tachinho com um fundo de azeite vamos colocar a cebola, o pimento e a cenoura e vamos deixar de fogar. Pronto, aqui o intuito não é que as coisas fiquem queimadas, tá bem? É só assim molinhas. E vamos colocar os medalhões, porque estão congelados. E vou deixá-los estar aqui a descongelar um bocadinho e a dar sabor. Eu coloco seis porque somos quatro, chega perfeitamente. Mas se vocês forem mais, podem colocar mais quantidade aí na vossa casa. O bechamel já está pronto. Aqui convém irem mexendo e depois vou ajudar com uma... com qualquer coisa. Estão lá para aí, gente. Para desfazer os filetes. Vou colocar um bocadinho no mínimo e vou deixá-los cozinhar bem, só porque estão congelados. Entretanto, vou também o fogo aqui com toda esta embalagem. Vou também acrescentar a embalagem de mexilhões e deixar que isto tudo larga águas e sabores para os nossos medalhões. Então, que temperos é que eu vou usar aqui? Poucos ou nenhuns. Salsinha de oliva. Salsinha. Aquelas especiarias, sabe? E pimenta preta. Não vou colocar mais nada. Porquê? Porque o bechamel já tem sal. As batatas já tem sal. Tudo já tem sal. Portanto, não há necessidade. Agora vou colocar meio pacote. Aqui tem 600 gramas, aproximadamente. Portanto, vou colocar as batatinhas. Ui, foi demais. Foi demais, gente. Não reparem. Olha, mas a tropa manda desenrascar. É assim mesmo. Ui, o louro. Pronto. Está bem assim. Agora vou envolver isto tudo muito bem envolvido. E vou acrescentar aqui o molho bechamel. Já estou a sujar o fogão todo. Sou craque nestas coisas. Vamos pôr o molhinho bechamel. E vamos envolver isto tudo para as batatinhas ficarem bem molinhas. E se calhar vou lhe tomar um bocado de batatas. Vou pegar aqui na minha peguinha para não fazer as neiras. Sabem porquê? Porque até isto está quente. E eu faço tudo assim à atrapalhona e depois quimbo. É um espetáculo isto. Agora que já temos aqui tudo é só colocar a broa por cima e levar então ao forno para a broa ficar tostadinha. Podem também meter umas azeituninhas que caem aqui muito bem. Agora os nossos medalhões com broas já estão prontinhos. Vou servir para o prato e vou-vos mostrar. Pelo menos o cheirinho está bom. Olhem chegou a casa o trabalhador do comércio. É verdade. Olhem tudo sujinho. É uma chuveira. Chuveira e ser domingo. Vamos comer homem. Vamos lá. Também te trouxe uma fisquinha. Não te podes queixar. Vamos a ver se aprova. É claro que aprova. Bem os medalhõezinhos já estão prontos. Há quem diga que está bom. Está bom? Não. Não está bom? Não está bom. Ai não sejas assim Catarina. Estava muito bom. Muito. Muito bom. Muito. Agora vou esticar um bocadinho as pernas. Já. Comprei umas castanhinhas. Já. Para comer um chave e eu ando. Lá em cima na nossa casinha. Vamos lá atar. Fazer algumas coisas. E vamos fazer umas castanhinhas. E vou-vos levar comigo. E vamos fazer lá as castanhinhas. Bem já estamos por aqui. Trouxe umas castanhinhas. Vou fazer aqui umas castanhinhas. Enquanto vamos fazendo algumas coisas. Vou meter umas castanhinhas ao forno. Tem ali algumas coisas. Mas eu estou aqui com uma ideia a matutar-me na cabeça. E eu vou ter que experimentar gente. Eu vou ter que experimentar. Porque senão eu vou ficar sempre na dúvida. Será que ficava bem? Será que não ficava? Eu vou virar o sofá. Vou encostá-la à parede. E vou meter a mesa à beira da janela. É uma ideia que eu tenho aqui a matutar-me. E eu quero muito experimentar. Para ver se de facto daria mais um bocadinho de amplitude aqui ao open space. Porque se nós não experimentarmos não sabemos se fica bem ou não. Portanto é isso que eu vou fazer. Antes mesmo de colocar as castanhas ao forno. Porque eu acredito que seja muito rápido. Vou fazer isso. Quero fazer isso. Quero perceber se fica bem. Quero perceber se dá mais amplitude. Quero perceber como é que fica. Portanto fiquem por aí. Se eu não gostar automaticamente volta tudo ao normal. Mas eu quero ver como é que fica. Tchau. 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 Neste momento Ora eu meto lá a mesinha Ali ao cantinho encostada ao sofá Tem ali a mesinha que o Tonico vai encostá-la ali E eu também vou ver como é que fica Encosta mesmo ao sofá, filho Bem, eu vou-vos mostrar Vou pedir a vossa opinião sinceramente E vou deixar ficar assim Até porque estou a gostar de ver Depois quando tiver ali a televisão Os LEDs ligados Acho que vai ficar muito giro Acho que o Natal encaixava muito bem ali Aquele canto A mesa abrindo, o pó perfeitamente vem mais para cá Eu na minha opinião Acho que fica muito mais espaçosa Mas Aguardo o sim ou não da vossa parte Claro que o que vai contar Será a minha opinião no final Tenho que tirar estas estrelhas todas daqui Perceber, pôr tudo arrumadinho Para depois no final vos mostrar Mas para já vou-vos mostrar só o espaço da sala Bem Aqui supostamente Depois levará uma mesinha De centro, não é? Ali Colocaria a peça que comprei Para pôr por cima da mesa Acho que ficaria muito linda Ali nas costas do sofá Amiga, agora vamos buscar a pensar a mãe Para a mãe que está ali ao sofá Pus ali aquela mesinha Que estava no quarto de túnico Seria provisório Só para perceber E vejam bem o espaço Que nós ficamos aqui Para poder circular Para poder andar Acho que fica muito mais espaçosa A outra mesa só tem mais 20 centímetros Ideias do que esta Portanto Não batas com isso nas paredes Ora coloca ali nas costas do sofá Filho É ao contrário Isso Consegues? Sim Amiga, ela encosta Sai daí Não já tinha a travesseira Ai, crianças Aqui está a bagunça toda, não é? Não queres comer ali? Eu ali? Não Ou assim como é? Não Não preciso que sei que fica Olhem, gente Sai daí, filho Não fazes parte da sala Ah Eu vou fazer parte Para estiver aqui Eu acho que está giro Assim Acho que fica mais espaçoso Não sei Estou completamente Na dúvida Se sim Se não Está ali a parteleira no chão, não é? Mas acho que sim Acho que gosto de ver assim Vou ver a opinião do marido A mesinha ficava aqui perto da janela Coloquei ali a jarra Vamos lá ver o que é que ele diz Olha, já me cortei Bem, vou tratar das castanhinhas Usar a minha faquinha nova Que é a única que tenho aqui também Eu passar, dou assim um golpe E depois lavo-as Polvilho-as com salzito E está feito Uma banadela Agora é só colocar no toboleiro E levá-las ao forno Para ver se elas ficam quentinhas e boas Entrou-se umas pizzazinhas Para o lanche Para o lanche de jantar Porque já são sete horas Depois é só chegar a casa Tomarem bem e ir para a caminha Vamos comer E depois vamos comer então as castanhinhas Que rica vida É assim Vida boa Está boa a pizza? Uhum Muito António, mostra-lhe o que é que diz na tua garrafa Não, vira para cá a garrafa Coragem É o que tu estás a precisar Então, que tal? Hum Lá foi a pizza Agora vamos atacar as cascas Tchau Olha, aqui estão as castanhinhas Quentinhas e boas Muito saborosas Que eu já provei uma E assaram muito rápido Bem, coloquei agora uma foto no Instagram E Houve pessoas que se aperceberam Que a disposição da sala estava diferente E disseram que gostaram Mas As minhas sobrinhas não gostaram Disseram que não gostaram assim Mas eu pessoalmente Continuo a achar Que fica muito mais ampla É um bocado esquisito Mas pronto, gente É Já estava no projeto assim Ela não é muito grande Sabemos disso Mas Cabemos aqui perfeitamente E acho que assim Quando tivermos visitas e tudo Fica muito mais ampla Porque uns podem estar aqui Outros podem estar ali E não há aquilo de ficarmos Costas uns para os outros Mas para já vai ficar assim Eu ainda vou pensar E depois quando vier a mesa nova Vou ver se eu gosto de ver aqui E então Se não gostar Volta ao plano inicial Temos LED E pisca Põe branquinho Põe Tem que ir aí mudar Que lindo E amanhã ali com a televisão vai ficar top Olha, vê Não precisa de luz É o LED da televisão Com o dinheirinho Tem que vir Para ligar a internet Olhem A minha casa virou uma discoteca Olhem para isto O pai é pior que a canelha Oh, olha-me deus É sério Olha, estes dois malucos aqui a dançar Oi�, tem que sermos E aí E aí E aí E aí Eu tinha andado lá fora a trabalhar e ainda não vi aquela decoração que foi feita a fazer por parte da Catarina Mas também eles andaram em cima da cama a desarrumar um tudo Vamos lá ver-se, como é que isto está? Aliás, vocês foram os primeiros a ver do que eu E que tal? Não está fixe Vocês vão-me mostrar a casa de banho? O que é que tem a casa de banho? É que eu quero ir à casa dos banhos Posso ir? Se quer colado? É Está frescote aqui dentro? É Quantos graus estão? 20 20 graus? E 3 Está bom, está bom Posso ir lá na casa de banho? Miguel, foste buscar as traveseiras e não fechaste aquele, filho O outro estava aflito para ir à casa de banho Anda cá, que a parte que tu ainda não viste é a parte melhor Veste, não tens vindo muito cá dentro, não? Eles andaram para aqui em cima das camas Ainda tem o plástico Oh pai Uhum 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 Então o senhor quer comprar a casa? Uhum 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 Vendemos por 100 mil Não Não, mas a parte que tu ainda não vistes foi esta Não liguem porque está ali a peça, não é? Acendei a luz Tcharam! Tcharam! Olha o que a tua mulher teve a fazer, vês? Lavou isto tudo Ah, mas há roupa aqui que já não me serve Não te servem? Pai não, está grande Está grande É por exemplo estas calças Não me servem? Olha para mim Olha para mim, Antónia Eita! Olha para mim, confessa e ser sincero Já ficavas aqui a dormir, não já? Já ficava Mas já ficavas, não já? O sol lá fora Mas já estamos cá dentro, não estamos lá fora Lá fora é só tirar os sapatos à entrada e está feito Mas já ficavas aqui, não já? É para dormir? Vamos lá então Bombeiros É a tua roupa dos bombeiros? É E steak é para colocar debaixo da cama Que eu pus aqui algumas coisas Olha, depois tenho umas coisas para te fazer Tem estes quadros para pôr nas paredes Mas eu não te estou a chatear agora Tem que ser com calma Mais trabalho E já vai achar mais labor a capa deles? Pois Mais furto As nossas mesinhas de cabeceira também já estão prontas Tem que-se buscá-las para pô-las aqui Isto agora com calma a minha gente vai se decorando O importante é nós estarmos aqui e termos o essencial Claro que há coisas que não se pode ter tudo de uma vez E com calma vamos tendo Isso é tinta, tenho que limpar estes vidros ainda Tá Quando tanto ao que lá ganhou vontade e veio pôr o... o fogo Mas tá torto Está direito? Está direito? Está um bocadinho torto, não é nada especial. Está algo contigo. Eu começo a chegar a esta hora. Este já vê mal, este mal vê. Eu digo-vos uma coisa. De 10 da noite para mim é o máximo. Não consigo estar à tabela até me tutar. Eu também vou fazer aqui. Também é dia de escola. Numa obra nunca se deixe de nada fora. Estas pontas foram sobras que sobraram de outras ligações. E então desguardo-se até ao fim. Depois, a hora de aproveitar para isto. Tem a ver onde será a minha mulher que mandou um pescapolos. Não é um pescapolos. O homem da loja rei ou se é um buscapolos. Ou um buscapolos. Mas para mim é um pescapolos. Porque eu cheguei à loja. Eu estou aqui sentada no trono. Não estou a fazer nada, só estou sentada. Eu cheguei à loja, fui buscar o material e disse assim. Ó senhor, dê-me aí um pescapolos. O meu comarido. Queixa-se com o pescapolos que tem. Funciona mal. E o homem começa-se a rir. E digo, mas você está-se a rir de mim? Ele diz, não. Estou-me a rir do pescapolos. Não é pescapolos, é buscapolos. E é lá, muito interessante. Olha, obrigada porque eu não sabia. O que é que foi agora, António? O pormenor. Tem um interruptor aqui. Claro, fui eu que quis. Porque ninguém queria o interruptor aí. Interruptor. Ninguém queria o interruptor. Quem é que disse isso? Vocês todos os três. Não, foi o Will Clinton. Está muito giro, ficou muito bem. Agora é que se vê bem o pormenor dos pés. Caraca, até dá para cortar a barba. Beijos, prontos. Olha, até fica mais bonito. Bem, obrigada por terem assistido a mais este vlog. Foi um dia bem produtivo. Despeço-me todos vocês. Obrigada pelo carinho. Está na hora de ir dormir. Vamos embora. Dormir? A noite tinha uma criança. São dez da noite. Dormir? Para quê? Nós já temos tempo para dormir depois. Está cheio e pica. Um beijinho muito grande. Cuidem-se e até o próximo vídeo. Tchau. Cuidem-se.